Marcílio, você veio aqui, além de fazer a matéria, veio também como vereador. Como é que você vê essa questão? Você que é vereador, veio aqui hoje, está junto com os operários aqui hoje. Boa tarde, Antônio Silva. Bom dia, aliás. Bom dia, Antônio Silva, bom dia os telespectadores do programa Corotar na TV. Nós temos um papel importante na cidade, que é exatamente estarmos com o trabalhador, estarmos acompanhando o dia a dia da cidade. E na situação aqui do caso do IEMA, o fato é que, de acordo com os trabalhadores, os operários da Constituição Civil, eles trabalham prestando serviço para a Ingetec, que é a empresa que está construindo o IEMA, e estão aí, alguns deles, com as carteiras retidas. Alguns que não receberam há um mês, outros que não receberam ainda a indenização, outros também que trabalham com a área de forro, de elétrica, estão aí também com salários atrasados, com dinheiro atrasado. Então, eles entraram em contato comigo, eu fiz questão de eu mesmo vir pessoalmente fazer a reportagem, vir como repórter e vir como vereador, ouvir esses trabalhadores, ouvir também o responsável pela obra, ele nos garantiu que quinta-feira estará pagando essas pessoas. Já estou entrando em contato com o Superintendente de Articulação Política do Governo do Estado, aqui o CIMA, aqui em Corotar, para saber se tem alguma informação relativamente a essa situação. Sei bem que eu vim aqui para acompanhar, eles estão fazendo uma manifestação pacífica, a lei é clara, a manifestação é um direito constitucional do trabalhador, desde que você se manifeste pacificamente. É o que está acontecendo aqui, aqui eles não estão fazendo nada de mais, eles estão apenas cobrando o que é direito deles. E aí, eu como vereador, vim aqui para dar apoio, vim conversar com eles, e vim também trazer a televisão para documentar. Quero agradecer também a presença de toda a imprensa, o Corotar na TV, o programa Jornal da Manhã, e dizer a cada coroataense, a cada cidadão desse que está aqui, cada trabalhador, que podem contar comigo, que estarem sempre à disposição.